Olá pessoas e sejam bem-vindos ao Quarto Setor. Meu nome é Gabriel Herdi e o tema de hoje é a equipe de fotografia. Bem, o que seria a fotografia dentro de cinema? Fotografia em cinema é toda aquela parte de filmagem, ou seja, a iluminação, a câmera, a lente, tudo isso engloba a equipe de fotografia. Dentro dessa equipe a gente vai encontrar o diretor de fotografia, que é quem vai decidir as movimentações de câmeras, lentes da câmera, iluminação do set, ele que vai decidir como é que é a atmosfera dramática através da iluminação daquele filme produto, seja lá o que for. Encontramos também o cameraman, que é quem a gente já conhece, né? O cameraman, é aquele que fica com a câmera e faz o que o diretor de fotografia pedir pra ele fazer. Ele segura a câmera e vai lá fazendo os movimentinhos, ele é bastante útil. O primeiro assistente que fica responsável pela mudança de lente da câmera, pelo foco da câmera, ele também supervisiona os outros assistentes de fotografia. Que aí a gente também tem o segundo assistente de fotografia, que fica mais responsável por cuidar de todo aquele equipamento, limpar a câmera, deixar tudo guardadinho certinho, porque o equipamento de fotografia é bem caro e bem frágil. Então é o segundo assistente que cuida disso. É claro que dentro dessa equipe não tem só esse tipo de gente, né? A gente também tem a equipe de elétrica, a equipe de maquinário dentro dessa equipe de fotografia. Então, o que a gente pode falar desse profissional que quer seguir fotografia? Tem que ser alguém que vai querer estudar bastante as características de iluminação, a temperatura de cada luz, o que isso afeta, como que isso age. Essa pessoa também tem que ter um pouco de interesse em história da arte, porque esses negócios de ângulo, proporção, regra de ouro, regra dos terços, todos esses negócios é muito importante em fotografia. Então se você está interessado nisso, vai estudar um pouquinho de história da arte também, que vai te ajudar bastante, principalmente com iluminação. porque os pintores utilizavam grandes... nossa, tem muita coisa em história da arte que você vai aprender a fazer em fotografia, porque fotografia de cinema é como se fosse um quadro a cada cena. E como vocês já sabem, isso daqui é apenas um mês especial, são vídeos de introdução a cada um dos setores de cinema. Nós vamos fazer vídeos mais aprofundados, então isso significa que se você gosta desse assunto, não deixa de se inscrever aqui no canal, hein? E você, se tiver um amiguinho assim que gosta de cinema, comunicação, mídia, qualquer coisa assim, Netflix, todo mundo gosta de Netflix, compartilha com ele, fala, olha, se inscreve nesse canal, vamos fazer esse canal crescer. Que se o canal crescer, eu vou poder chegar pra alguém e falar assim, olha, você é profissional de fotografia, vem cá, vamos dar uma entrevista. Porque se eu só tiver 100 inscritos, como é que alguém vai aceitar fazer uma entrevista assim, né? Então vamos ajudar, né, gente? Então não deixa de dar seu like aí, se você gostou desse vídeo, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!